Música Começa agora O Jornal André Amorim O Jornal é cheio de notícias até o fim No comando André Amorim Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite Brasil Tudo bem com vocês, tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim Jornal cheio de notícias até o fim Edição 2148 de hoje Sábado 8 de dezembro de 2012 Vamos dar as manchetes E o INSS vai pagar dívidas acima de 19 mil reais no dia 2 Ex-técnico da seleção é o primeiro alvo Flamengo monta plano para ter Irmão Menezes Páginas de Sol, de Céu, de Mar Você vai saber a respeito de Márcia de Zitze Madonna no Batuque do Furegue Essas outras notícias de capa de o dia Você vai saber junto com algumas notícias Sátio Fuxico e com a piadinha do dia Hoje tem seu coringa da promoção Bandeira do Tétralo Fluminense Do Campeonato Brasileiro No seu Jornal o dia Ok? O Jornal André Amorim começa agora Estas e outras notícias você vai saber logo Mas no Jornal André Amorim Que já está no ar para você Compre o Jornal o dia Como o Rio gosta de ler Os preços do Jornal o dia são De segunda a sábado Um real e vinte centavos Isso mesmo Um real e vinte centavos E no domingo O Jornal o dia custa o dobro Dois reais e quarenta centavos Isso mesmo Dois reais e quarenta centavos E o site de O Dia Online www.odia.com.br Repetindo www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais Mais hidratação e proteção Para peles ressecadas Mais tempo de ação E mais economia É mais suave E deixa a pele mais perfumada Agora você não esquece Aliás Meu corpo nunca esquece Hidra Mais Uma experiência inesquecível Mira isso aqui Loteria instantânea da Caixa Agora com um real Você pode ganhar Smartphones Tablets Notebooks E prêmios de até 70 mil na hora Até parece mágica Raspou Achou Ganhou Loterias Caixa Pra sorte Todo mundo é igual Piadinha Joãozinho A professora Um dia Joãozinho Estava na escola Como a professora Diz Turma Quem tirar nota 10 Na prova Vai ficar na minha casa Joãozinho Como não é bobo Estudou bastante Para tirar 10 No dia da prova Ele fez tranquilamente E tirou um 10 Na prova Na casa da professora Ele foi para a cama Com ela E de repente O marido bate na porta E a professora diz Quem é? O marido diz Sou eu amor A professora assustada Mandou o Joãozinho Se esconder no armário Quando o Joãozinho Se escondeu As bolas dele Ficaram pra fora Horrorizado O marido diz O que que é isso? E a professora diz Ah meu rádio Que um aluno Lá da turma Me deu Aí o marido Apertou as bolas Do Joãozinho Pensando que era um rádio Joãozinho Que estava Dentro do armário Mas com As bolas pra fora Disse assim Rádio FM Que toca Rádio FM Que toca toda hora Seu filho da mãe Tire a mão Nas minhas bolas As notícias Por favor E agora No jornal André Amorim A notícia mais quente Do dia Ex-técnico Da seleção É o primeiro alvo Flamengo Monta plano Para ter Mano Menezes Exclusivo Projeto MM É tratado Em reuniões Da nova diretoria Clube já procura A parceria Para pagar O alto salário Família Traça perfil De bandeira De melo Detalhes Na seção Ataque Do seu jornal O dia Na página 3 Na seção Rio de Janeiro O pescador Do Rio Está em lista De marcados Para morrer Desanistia Aliás Eu ouvi A matéria No Aliga Da Band Dia desse Aí Numa das terças Feiras Que a Que a Liga Passa Na Band Falando Sobre Os Falando Sobre As pessoas Que correm risco De morrer Entre eles Está Um pescador Que está sendo Ameaçado De morte Lá Na região De Magé Que é o município Da Baixada Fluminense Ah Naquela área Onde tem a Baía de Guanabara Pois é Nas páginas 4 e 5 Na seção Rio de Janeiro Niemeyer É enterrado No Rio Ao som Da banda De Ipanema Detalhes Nas páginas 4 e 5 Na seção Rio de Janeiro Na página 6 Na seção Rio de Janeiro Amanhã Tem ensaio Técnico CD de samba E camisetas De blocos Na página 16 Na seção País Dilma Critica A revista Inglesa The Economist E diz que Não demitirá Mântega Ou não Despedirá Mântega Na página 18 INSS Vai pagar Dívidas Acima de 19 mil Reais No dia 2 Depósitos Serão antecipados Para aposentados Com direito A revisão Madonna No batuque Do Afro Reggae Ligar o geral Para ver A deusa pop Que saiu De Ipanema De helicóptero Para cair No ritmo Eletrizante Do grupo Afro Reggae Mas Pouso Conseguindo chegar Perto da cantora O forte esquema De segurança Montado Para a visita Parecia a instalação De uma UPP Na favela Pena que não era Detalhes Na página 7 Na página 24 Do seu jornal O dia Páginas De sol De céu De mar Marcia De Zitzer Traz à tona Em livro A evolução Do biquíni E da social Nas praias Do rio No último século E agora As notícias Do site O Fuxico Nasceu Gisele Bintzen Confirma Que deu à luz Sua filha Vívia A Top Fez o quarto Em Ah, aliás Fez o parto Em casa Na quarta Feira Gisele Bintzen É a mamãe Novamente A Top Deu à luz A Vivian Na quarta Feira Dia 5 Este é o segundo Fim da Top Model Fruto do seu casamento Com o jogador de futebol Americano Tom Brady Ou Tom Brady A pequena Nasceu em casa Mas não se sabe Se o parto foi na água Como aconteceu Com o primeiro filho Do casal Benjamin Que completa 3 anos Hoje Sábado Dia 8 Ontem Sexta-feira Dia 7 Gisele postou Uma mensagem Em sua fanpage Agradecendo a todos Pelo apoio Junto com uma foto Em que aparece A mão de Vivian Na imagem É possível ver a boquinha E o queixo da bebê Nós nos sentimos Abençoados Por poder experimentar O milagre do nascimento Mais uma vez E somos eternamente Graças Pela oportunidade De sermos pais De outro pequeno anjo Vivian Lake Nasceu em casa No dia 5 de dezembro Ela é saudável E cheia de vida Obrigado a todos Por o suporte E boas vibrações Desejamos a vocês E suas famílias Muitas bênçãos Escreveu a top Na rede social Maurício Matar Contratado Para fazer a novela Na Record A emissora Anunciou a chegada Do ator Na tarde De ontem Sexta-feira Dia 7 Maurício Matar Não estava vivendo Bons dias Como contratado Da Globo E agora passou Para o time Da concorrência A Record Anunciou através De uma nota oficial Na tarde Desta sexta-feira Dia 7 Que assinou Com um ator Que já está escalado Para sua nova produção A novela Dona Xepa Que é um remake Da trama De Gilberto Braga E que foi exibida Pela Globo Em 1977 Enquanto Enquanto ainda Enquanto ainda Estava na TV Carioca Maurício Perdeu o papel Que teria Na novela Fim Estampa Por estar Supostamente Parado De peso E sem resistência Física Com a decisão Da emissora Ele acabou Pedindo demissão Mas voltou Logo depois Para aquele beijo E deixou a trama Por ter sofrido Um acidente Automobilístico E sentia Fortes luz No joelho Christine Stewart Está farta Das inseguranças E hesitações De Robert Pattinson Fontes Dizem Que embora A atriz Esteja fazendo De tudo Para ser Perdoada Pela traição O namoro Está confuso Christine Stewart Está cada vez Mais frustrada Com a relutância De Robert Pattinson Em perdoar Totalmente Sua traição E voltar a estar 100% Comprometido Com a relação Deles Segundo Radar Online Robert De 26 anos Tem feito Chorro duro Com Christine De 22 Desde que Decidiu retomar O romance E uma fonte Próxima Atriz Diz que Christine Está começando A ficar Farta Disso Porque Está se empenhando Ao máximo Para fazer As coisas Funcionarem Entre os dois A estrela Saga Crepúsculo Acredita Que já Foi punida O suficiente Pelo caso Que teve Com seu diretor De Branca de Neve E o caçador Robert Sanders E acha Que agora É a vez De Robert Superar Isso De uma vez Por todas Ou o romance Está destinado Ao fracasso Christine Está se empenhando Para reconquistar Bob Rob Ela Tem saído Com os amigos Dele E foi para Londres Para fazer uma visita A família dele Durante um feriado De ação de graças Ela sabe Que as irmãs dele Desaprovam A retomada Do namoro Mas mesmo assim Decidiu enfrentar A situação O problema É que Rob Está ainda Muito inseguro E hesitante Sobre o que fazer Eu acho Que Christine Chegou a um ponto Onde sente Que é a hora De acabar Seu namoro E talvez Seguir em frente Disse uma fonte Ao site Segundo o radar Christine Está confirmado Na sequência De Brancos de Neve E o caçador Mas Robert Não será mais o diretor O roteiro Já foi escrito E a posição Começará no próximo ano No entanto Robert Sanders Definitivamente Não fará parte Do projeto Robert Não quis fazer Parte da sequência Porque está empenhada Em salvar seu casamento Outra notícia Está querendo Tornar Ou tomar É tornar É tornar Mesmo Querendo tornar A relação permanente E oficial Eles estão divididos Entre a Inglaterra E algum lugar remoto E tropical Contando uma fonte Ao tabloid A revista especula A revista especula A revista especula ainda Sobre o vestido Que Christine Usará Os convidados E obviamente Sobre uma suposta Gravidez da atriz A OK Já havia relatado O casamento De Christine E Pattinson Em 2009 E em 2010 Em junho passado A mesma publicação Informou Recentemente Que Rob Forçou Christine A passar por um detector De mentiras E afirma Que a atriz É uma Série Traidura Oh man É uma É uma Traidura Em sério Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem É Ellen Jagur Tem horror A quem usa pele animal Essa é a última Do jornal Entre o meu Tá gente A apresentadora Fala sobre Como a moda E o meio ambiente Podem caminhar juntos Moda e meio ambiente São dois assuntos Dos quais Ellen Jagur Conhece E se envolve E em conversa Com o Fuxico A apresentadora Em modelo Que é vegetariana Mostra sua desaprovação A respeito Do uso de materiais De origem animal Na produção de roupas Calçadas e acessórios A Bela acredita Que a indústria Fashion Vem caminhando Em passos lentos Mais vagos Em busca Destas alternativas Eu fico super feliz Quando eles descobrem Novos materiais Dessas tecnológicos Coisas que agridem menos Os nossos recursos naturais Eu faço questão De valorizar e prestigiar Marcas que façam isso Não me sinto bem De usar Um pedaço De outro ser O papo Não poderia deixar De abordar A presença de peles Como a de raposa E vison Em coleções De gritos conhecidas Mundialmente E que sempre causa Polêmica entre as marcas Seus defensores E organizações Protetoras dos animais Sobre isso Ellen é bastante sincera Pele? De jeito nenhum Não passo nem perto Nem saio com alguém De pele do meu lado Sério? Tenho preconceito Afirma Muito bem Muito obrigado Pela companhia E pela audiência O jornal André Mourinho Em edição 2148 De hoje Sábado 8 de dezembro De 2012 Fica por aqui Um super beijo Para vocês Um forte abraço E até amanhã Se você quiser Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor dia da tua vida Abençoada e abençoada A cobertura angelical Contigo Assim é Aba Pai Fui Tchau Tchau E aí Tchau E aí Legenda por Sônia Ruberti